Avisa aí que o garizão chegou pra acabar com seu coração, bebê Aqui é só sofrência garantida Isso aqui, o gari Hoje eu acordei com a vontade de mandar ver Com o tamanho do mundo, mas eu não mandei Escrevi, apaguei Escrevi, apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi em enviar, eu desviei Semana que eu penso a gente nem volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem naquela ancorosa Vai ter copo, vai ter fósforo, com legenda a vida nova Toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que a vez dá vontade De te mandar pra longe Eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que a vez dá vontade De te mandar pra longe De te mandar pra longe Eu chego mais perto Eu não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam a perder Aí quem diz que eu devia Avisa aí que o garizão chegou É só a sofrência Ô, Hulk da minha, deixa Olha o garizão aí, bebê O encantador de corações Semana que eu penso a gente nem volta Aí a foto dela some na hora E se eu conheço bem Aquela ancorosa Vai ter copo, vai ter fósforo Com legenda a vida nova Toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que a vez dá vontade De te mandar pra longe De te mandar pra longe Eu chego mais perto Toda vez que eu vou pra deixar Ela Eu deixo quieto Mas que a vez dá vontade De te mandar pra longe Eu chego mais perto Eu não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido E o medo de te perder Os meus argumentos começam a perder Aí quem diz que eu devia E aí mamãe O garizão chegou pra conquistar seu coração Atira covarde Oh, volta morena Eu estou sozinho aqui Issaque, o garim Oh, volta morena Lorena, vem cuidar do seu gari Vem cuidar que o gari apaixonado Hoje faz exatamente uma semana Que ela foi embora E eu tô lembrando justamente dela agora E aí mamãe? Dói o peito ao lembrar que não Não tenho ela do meu lado Dói a alma, fere o coração Não ter seus beijos e abraços Volta, morena Eu estou sozinho aqui Volta, morena Vem cuidar do seu neguinho Volta, morena Volta, morena Eu estou sozinho aqui Volta, morena Volta, morena Vem cuidar do seu gari Dói o peito ao lembrar que não Não tenho ela do meu lado Não tenho ela do meu lado Não tenho ela do meu lado Dói a alma, fere o coração Não tenho ela do meu lado Não tem seus beijos e abraços Volta, morena Volta morena, que eu estou sozinho aqui Volta morena, vem cuidar do seu neguinho Volta morena, que eu estou sozinho aqui Volta morena, vem cuidar do seu garim Volta morena, volta pra mim Agradecimento especial ao grande homem estouradão Lucas, meu empresário da padaria essencial Tamo junto, vamo que vamo, bebê Isso aqui, o caminho Cinco da manhã, o dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Na vaquejada eu chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Avisa aí que o garizão tá chegando Pra estourar nos paredões Cinco da manhã O dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo O litro de ideia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mentinela O vaqueiro pra sofrer Chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena eu chorei Saudade da minha morena eu chorei Saudade da minha morena eu chorei Chama mamãe Vem com o garizão que aqui é só sucesso Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três fodas e guenta Vem a coisar pro garim Alô, sou veterinão e aquele abraço Ai, se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, 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 ai Se eu achasse um beijo bem parecido Ficava em paz Até que eu caço na noite resino embalado Mas a boca não dá mais Liga fumaça e cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você atende e tira com a minha cara E fala Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três fodas e guenta Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três fodas e guenta Vem com o Isaac Garim Encantador de corações, bebê Ai, se eu achasse uma boca igual a sua Era bom demais Ai, 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 ai Se eu achasse um beijo bem parecido Ficava em paz Até que eu caço na noite resino embalado Mas a boca não dá mais Liga fumaça e cachaça Ai, eu ligo pra você de madrugada Você atende e tira com a minha cara E fala Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três fodas e guenta Cê não acha um beijo desse nunca Um cabelão batendo na bunda Um corpão com um metro e setenta Que dá duas, três fodas e guenta Vem com o Isaac Garim Vem com o Isaac Garim Isaac Garim O Garim O encantador de corações Vem com o Garizão que aqui é só sofrência Não adiantou Trancar a minha porta em torpela janela E me fez prisioneiro da vontade Estel Fiquei nas mãos atadas Não pude impedir Depois Levando o que eu tinha de mais valor E nessa correria Esqueceu do amor Da saudade Me pegou desprevenido E nunca suspeitaria Meu mundo desabando Ter o menos de um dia Teu cheiro pelo ar Teus atos pelo chão E fui a outra vítima Da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Cevou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um pouco Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Avisa aí que é pastora nos paredões, bebê E aí, mamãe O Garizão chegou com tudo, vai Não adiantou Trancar a minha porta Entrou pela janela E me fez prisioneiro Da vontade estela Fiquei nas mãos atadas Não pude impedir E depois Saiu levando o que tinha de mais valor E nessa correria Esqueci do amor Da salgade Me pegou desprevenido Eu nunca suspeitaria Meu mundo desabando Ter o menos de um dia Teu cheiro pelo ar Teus atos pelo chão E eu fui a outra vítima Da sua ingratidão Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um pouco Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez Eu fui o seu refém desse crime perfeito Levou o que era meu Você não tem direito De me amar e fugir agora Eu vou reconstruir tudo feito um pouco Mesmo sabendo que vai me roubar de novo Só assim eu te vejo outra vez E aí mamãe 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 Tô saudade Tô saudade Tô saudade E aí mamãe E aí mamãe Eu fiz errado E aí mamãe Amar ela Amar ela E aí mamãe E aí mamãe E aí mamãe E aí mamãe Amar ela E aí mamãe Amar ela E aí mamãe Era uma moça, uma moça muito especial Que namorava um cara, que também parecia ser especial E ele demonstrava ser um homem diferente Mesmo com a sua gentileza, não conquistou a família da gente E ele demonstrava amor, e jurava que nunca te enganou Que seria sempre um anjo na vida dela, que nunca maltrataria ela E ela confiou, e entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo, a sua máscara quebrou E agora ele bate, bate nela E ela chora, querendo voltar pro braço de sua mãe E agora, eu tô sem saída E se eu for embora, ela vai acabar com a minha vida Ah, quanta dor eu sinto no meu peito Devia ter feito as coisas direito Ah, ó Deus me tira desse sofrimento Porque viver assim eu não aguento, só quero ser feliz Vem com o garizão pra que essa pensa é garantida Bebê E chama na bota E ele demonstrava amor, e jurava que nunca te enganou Que seria sempre um anjo na vida dela E que nunca maltrataria ela E ela confiou, e entregou todo o seu amor E esse cara com o tempo, a sua máscara quebrou E agora ele bate, bate nela E ela chora, querendo voltar pros braços da sua mãe E agora, eu tô sem saída E se eu for embora, ela vai acabar com a minha vida Ah, 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 ah Quanta dor eu sinto no meu peito Devia ter feito as coisas direito Oh, Deus me tira desse sofrimento Porque viver assim eu não aguento Só quero ser feliz Só quero ser feliz Vem cá que a sofrência é garantida, bebê Isaac, o garim, o encantador de corações Eu tenho raiva de você Porque se beija bem demais Na cama cê tem o poder Que tira a minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Pensei meu não agora vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Vem com o garizão que a sofrência é garantida, mamãe Eu tenho raiva de você Porque se beija bem demais Na cama cê tem o poder E tira a minha paz Mas dessa vez prometo que é pra sempre Você não vai entrar na minha mente Você não vai entrar na minha mente Pensei meu não agora vitalício Mas é sempre isso Juro que eu não volto nunca mais Olha eu beijando na boca do nunca mais Olha eu tirando a roupa do nunca mais Eu juro que eu não corro mais atrás Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Juro que eu não corro nunca mais Olha eu correndo pra casa do nunca mais Olha eu me acabando na cama do nunca mais Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando, beijando, beijando-me em nós de boca Tava tudo lindo Enquanto eu tava no meu canto Enquanto eu tava disponível Você passando do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra foder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí você liga Aí você liga Pra testar meu sentimento Pra passar uma recaída Perrar o relacionamento Aí você liga Aí você liga Enquanto cê tava bebendo Enquanto cê tava saindo Beijando, beijando, beijando-me em nós de boca Tava tudo lindo Enquanto cê tava no meu canto Enquanto cê tava disponível Você passando do meu lado Eu era invisível E mais agora que eu tô bem Agora que eu já tenho alguém Aí você vem Só pra bagunçar minha mente Pra foder com a minha vida Pra saber se ainda te amo Aí você liga Pra testar meu sentimento Pra passar uma recaída Ferrar o relacionamento Aí você liga Aí você liga Tem de coaí Que tá gelado Oi, Zamar Avisa aí que tamo chegando, hein E aí você liga Isaac, o garim E aí, Isaac, o garim E aí, Isaac, o garim Me chama O inquietador de corações Você já foi assim dos meus contatos Já revirou todas as conversas de cima pra baixo Não viu foto, não viu vídeo, não viu nada suspeito Mas o erro do errado é achar que faz tudo direito Mas um detalhe não escapou o seu olho Ela se esmogou com o contato diferente e disse Fala agora com ela na minha frente Manda um olho aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver se o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um olho aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem de provar o que cê valeu de me perder Aí não teve o que fazer Mais um detalhe não escapou o seu olho Ela se esmogou com o contato diferente e disse Fala agora com ela na minha frente Manda um olho aí pra eu ver Ela falando com você Pra ver se o grau de intimidade Se o nada a ver tem mesmo nada a ver Manda um olho aí pra eu ver Manda um olho aí pra eu ver O que ela vai responder Você tá uma mensagem de provar o que cê valeu de me perder Aí não teve o que fazer Aí eu vou fazer Vem com o garizão pra que essa sofrência Foi difícil entender O amor e a paixão Um sorriso e um olhar conquistou meu coração Moreninha, meu amor Meu bombom, minha paixão Eu preciso de você e não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Foi difícil entender O amor e a paixão Um sorriso e um olhar conquistou meu coração Moreninha, meu amor Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você e não diga não Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Moreninha, você é minha paixão Eu preciso de você dentro do meu coração Vem com o garizão que essa sofrência é garantida Eu tô fazendo terapia pra esquecer ela Além de você dentro do meu coração Além de tá virando cachaça na bela Mudei até de sepe de 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 E pra ficar melhor Mas eu tô na pior Mas eu tô na pior Meu novo interesse Um lado faz lembrar E o outro não te dá E o outro não te dó E o outro não te dó Oh minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperte o dedo do volume Aperte o dedo do volume Ouvindo lhe apitada Pense num cantorzinho Que matada Valeu E o outro não te dá E o outro não te dá Oh minha vizinho Oh minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperte o dedo do volume Ouvindo lhe apitada Oh minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperte o dedo do volume Ouvindo lhe apitada Oh minha vizinha Oh minha vizinha Usa o perfume que ela usava Meu vizinho Aperte o dedo do volume Ouvindo lhe apitada Pense num cantorzinho Que matada Pense num cantorzinho Pense num cantorzinho Pense num cantorzinho Ouvindo lhe apitada